Condições dignas de trabalho e um ambiente confortável e higiênico. Uma consulta pública recebe até o dia 23 de julho sugestões para garantir a produtividade e o bem-estar do empregado. A reportagem é de Adriana Franzin. Garantir as condições de conforto e higiene para o funcionário é lei. Além dos equipamentos básicos de segurança de acordo com cada função, todo trabalhador deve ter água potável, instalações sanitárias, local adequado para fazer as refeições, cozinha, vestiário e alojamento, se for o caso. O homem bem aparelhado, ele produz mais melhor e tem uma garantia da prevenção do seu estado de saúde. É o caso de Domingos Oliveira, que trabalha na construção civil há 10 anos. Além de todo o equipamento de segurança, ele não dispensa o uso do uniforme. O uniforme, a gente fica, tipo assim, chega uma pessoa, você já conhece que é da empresa, você está com o uniforme. O uso do uniforme ou da vestimenta adequada é uma das novidades que estão sendo propostas pelo governo na norma que trata das condições sanitárias e de conforto no trabalho. A gente tem o objetivo de regular o uso desse uniforme e valorizar a dignidade da pessoa humana, tendo o uniforme compatível com a função que o trabalhador exerce. Qualquer pessoa pode participar da consulta pública e enviar as sugestões sobre o uso do uniforme e de outras questões que envolvam as condições de trabalho. As propostas devem ser encaminhadas pela internet até o dia 23 de julho. Mais informações na página eletrônica do Ministério do Trabalho e Emprego.